Vários bailão na norte e vários copão na mão Gritaram tudo três, falem não sou de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encarando, já segui cumprimentando Que não dá pra deixar pra depois E os mano lá de quebra fizeram o sinal do dois Pelo menos eu tentei, faz amor parte também Devo nada pra ninguém, devo nada pra ninguém Foi, 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 foi frente de guerra da favela lá Eu pulei viola pros caras não derrubarem minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa Rezar querida, querida Eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Fui em frente de Guermar da favela lá Eu pulei vira lá pros cara não derrubar minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa rezar Querida, querida, eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Vai lá, vai lá, vai lá pra te bailar DJ, DJ W, porra Vários bailão da norte e vários copão na mão Gritaram tudo três, falem não sou de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encarando, já segui cumprimentando Que não dá pra deixar pra depois E os mano lá de quebra fizeram o sinal do dois Pelo menos eu tentei, faz amor parte também Devo nada pra ninguém, devo nada pra ninguém Fui em frente de Guermar da favela lá Eu pulei vira lá pros cara não derrubar minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa rezar Querida, querida, eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Fui em frente de Guermar da favela lá Eu pulei vira lá pros cara não derrubar minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa rezar Querida, querida, eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Vai lá, vai lá, vai lá pra te bailar Oh 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 Amém.